E galera, hoje é dia de review aqui no nosso canal e o escolhido de hoje é ele, Ace Xnova Blast 2, esse modelinho aqui da categoria amortecimento da marca que te entrega aquele famoso efeito cama elástica que parece que você está correndo em cima de um trampolim galera, pensa num tênis macio e eu vou trazer tudo sobre ele agora. Fala galera, eu sou Renan Teles, treinador e atleta e hoje vai ser dia de review aqui no nosso canal trazendo aqui esse bichão, Ace Xnova Blast 2, esse modelinho aqui da categoria amortecimento que está dando o que falar, um tênis diferenciado e eu vou trazer tudo que eu fiz com esse tênis aqui, eu rodei mais de 80k com ele, então tem bastante história para contar, vou trazer vários detalhes e tudo sobre esse modelinho aqui, tá? E se você curtir esse tênis e tiver interesse em comprar ele, eu vou deixar os links aqui na descrição, lembrando que se você comprar pelos links aqui você vai estar ajudando o nosso canal a trazer mais vídeo, a trazer mais review de produto aqui para vocês, beleza? Então é isso e vamos aqui agora trazer os detalhes desse modelinho para você agora. E galera, vamos aqui agora aos detalhes do Ace Xnova Blast 2. Começando aqui apresentando o seu cabedal, é um cabedal bem fininho aqui galera, é uma galera bem respirável, ele que tem duas camadas, uma camada interna e outra externa, né? E que entrega aí uma boa respirabilidade, é um modelo aí ó galera, que aqui contém cinco furos principais e mais um furo extra, como vocês podem ver aqui, né? Eu não vi a necessidade de utilizar o furo extra, usei só o simples aqui e já me atendeu super bem, né? É um modelo aí ó, que o seu colarinho tem pouco enchimento de espuma, não tem aquele enchimento de espuma excessivo, tem o essencial aqui para dar sustentação no seu pé, ele não ficou sambando aqui, ficou bem tranquilo, apertou super bem. Tem essa abinha aqui ó, para ajudar a calçar o tênis, né? É um detalhe muito bonito, ele que é vermelho por dentro e preto por fora aqui ó, tem um detalhe, nome da Ace X aqui, a gente também tem detalhinho aqui do nome, Ace Xnova Blast 2. O nome aqui ó, do amortecimento dele, Fast Phone Blast, muito legal, muito bom aqui a parte do seu cabedal, tá? Descendo agora aqui para a entressola do modelo, como o nome já diz aqui ó, vem com Fast Phone Blast, esse amortecimento da Ace X aqui, esse amortecimento aqui da entressola, muito gostoso, traz aquele efeito cama elástica, muito bom, né? Esse modelo aqui que tem 8mm de drop, para quem não sabe o drop, que é a diferença da parte de trás para a parte da frente do tênis, tá? A diferença de altura galera, então 8mm de drop, o Ace Xnova Blast 2. Passando aqui agora para o solado galera, eu rodei mais de 80k com esse modelo, a gente não vê sinal de desgaste nenhum galera ó, nada, 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 mais de 80k, então é sinal que vai durar bastante essa borracha aqui, bem gostosa, que eles colocaram aqui no solado dela, né? Ele que não é todo emborrachado, essa parte do meio aqui é direto na espuma, né? Tem mais um pedacinho aqui de borracha e borracha por toda a lateral dele, beleza? Então isso aqui são os detalhes do Ace Xnova Blast 2, agora vamos para algumas especificações, tá? O Ace Xnova Blast 2 está pesando aí 275 gramas no tamanho 40, no tamanho 36 feminino ele está pesando aí 222 gramas, tá galera? Esse modelo aqui ó, que tem a forma média para larga, né? Então você pode ir tranquilo aí, pode pegar o seu modelo normal, o seu tamanho normal, eu não te indico pegar um número a mais, pode pegar o seu número normal, tá? O calça 39, peguei o 39, ficou tranquilo, ficou um pouquinho de folguinha aqui, aquela folga básica, para não ficar apertando no seu pé, então pode comprar aí o seu tamanho normal, se você calça 40, compre 40, vai tranquilo no seu tamanho, beleza? E galera, vamos aqui agora as minhas opiniões sobre esse modelo Q que eu achei dele, tá? Lembrando que eu rodei mais de 80k com esse tênis, eu fiz treino de rodagem, eu fiz treino regenerativo, fiz treino longo e também treino progressivo, para ver qual que é a velocidade desse tênis, tá? As minhas rodagens normalmente eu rodo ali entre 4 e 20 até 3 e 55, 3 e 50 mais ou menos, as minhas rodagens ali médias, tá? O treino progressivo eu rodei com esse tênis aqui, começando ali a 4 e 20 e fechando a 3 e 30 e ele me atendeu super bem, tá? Então é um modelo que eu te indico para fazer ali as suas rodagens, treinos contínuos, tá? Que é um tênis que vai te entregar bastante amortecimento e esse efeito cama elástica. Na hora que você bate, você já sente ele saindo, você sente ele achatando e te empurrando para frente, né? Parece que você está correndo num trampolim, né? Como eu falei, ele é um tênis bem alto, né? Dá para perceber aqui na minha mão, é um tênis bem alto, mas que não te deixa instável, né? É uma coisa que eu ouvi o pessoal falando que ele melhorou da primeira edição, eu não cheguei a utilizar, né? Mas eu achei sim ele bem estável aqui na parte de trás e também aqui na parte da frente, naquele tênis que você sente ele molão assim, que parece que você vai torcer o pé. Não, pelo contrário, ele te entrega assim uma boa estabilidade para você correr. Então é um tênis aí para você fazer as suas rodagens, fazer seus treinos longos e terminar ali tranquilinho com a musculatura ali, ó, zerada para fazer o seu próximo treino. Bom, e quais aí são os meus pontos positivos e negativos desse modelo, tá? Pontos positivos primeiramente, galera. Gostei muito do amortecimento, galera. É um tênis que vai te entregar um amortecimento incrível. E claro, ele não é pesado, galera. No tamanho 40, ele pesa mais ou menos 275 gramas, que não é um tênis pesado para essa categoria de amortecimento. Às vezes a gente vê tênis de amortecimento pesando aí 300 gramas, às vezes até passando disso. Esse aqui pesa apenas 275. Por isso que eu te indico também a fazer mais as suas rodagens com ele, tá? Então ele vai te entregar sim muito amortecimento. É um dos pontos positivos que eu coloco para esse tênis. Outro ponto positivo que eu coloco, o efeito cama elástica. Aquele efeito que você sente ele te empurrando para frente. Isso te ajuda até correr um pouco mais rápido. É bem legal essa sensação de efeito cama elástica, galera. E a durabilidade. Como vocês viram, eu rodei mais de 80K. E o suave, galera, tá zero. Não tem quase nada aqui de desgaste nesse modelo. Então é um tênis que vai durar bastante, né? Esse tênis aqui pode até ser um substituto para o Nimbus. É um modelo que o pessoal gosta de utilizar e que tem bastante amortecimento. E esse tênis aqui entrega, acho que é até um pouco mais de amortecimento que o Nimbus. E claro, ele vai te entregar um pouco mais de leveza e o efeito cama elástica. E também é um ponto positivo para esse modelo, galera. E pontos negativos. Eu não tenho o que reclamar desse tênis. É um modelo muito gostoso, bem confortável. A única coisinha que eu poderia colocar aqui é por conta de ele ser muito claro, né? E eu treino em bastante estrada de terra. Então isso acaba ali. Quando você corre na estrada de terra, fica aquelas manchinhas amareladas ali no seu tênis. Mas isso não tem problema. É só você comprar uma cor mais escura que não vai ter esse problema, né? E se você treina no asfalto, já pega a cor clara, que essa cor aqui é lindona, galera. Como vocês veem, ó. Cor linda demais. Então o único pontinho negativo que é mais algo pessoal meu mesmo. Gosto de tênis um pouquinho mais escuro para não estar tendo que lavar toda hora. Porque ocorre bastante estrada de terra. Bom, e vamos agora ao valor. Quanto está sendo pedido aí o Asics Nova Blast 2, galera? Você vai encontrar nas lojas ali pelo preço de R$ 899, né, galera? É uma média mais ou menos que estão vindo os tênis agora, né? Dificilmente a gente está encontrando tênis muito abaixo disso, né? Então é uma média. Então eu acho que sim, vale a pena. Se você tem R$ 900 sobrando aí, você pode sim encarar aqui o Asics Nova Blast 2, né, galera? É um modelo aí da categoria amortecimento que te entrega o famoso efeito cama elástica, né? Então se você está procurando um tênis para fazer as suas rodagens, que gosta bastante de conforto, que gosta de amortecimento, esse aqui pode ser sim o seu tênis ideal. Um tênis até para você fazer a sua primeira maratona. Se você é um atleta iniciante e está querendo começar a correr maratona, né, pode colocar aqui sem problema. É um tênis que vai te entregar bastante amortecimento. O Asics Nova Blast 2. E, galera, eu quero saber de você. Você já utilizou o Asics Nova Blast 2? O que você achou desse modelinho? Coloquem aqui nos comentários. Tá lembrando, se você curtiu esse modelo e quiser adquirir, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição. Você vai comprar direto lá pelo site da Centauro, pelo melhor preço, beleza? E lembra, se você comprar por lá, você também vai estar ajudando o nosso canal a trazer mais vídeos, beleza? Se você curtiu esse vídeo, por favor, deixa o seu like aqui. Se inscreve no nosso canal e ative todas as notificações para você não perder nada. Assim você também ajuda. A gente está trazendo mais conteúdo, trazendo mais review aqui de produtos para vocês, beleza? Então é isso, galera. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Quem sabe até o próximo review aqui, trazendo tênis para vocês. Com a parte do sucesso. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.